Você que comprou esta cafeteira deve estar assustado com o gosto, com o preço dos sachezinhos, esses benditos sachezinhos. Eu arrumei um jeito de reciclar, cortei ele ao meio, o sachê, pego um medidor desse, coloco aqui dentro o pó, fecho normalmente, eu estou enrolado que eu estou com uma mão só fazendo as coisas. Fecho normalmente, coloco aqui dentro, fecho e faço o café normalmente. É um jeito de se economizar e fazer o mesmo café que você pagaria um real por sachezinho, você usa o pó tradicional e não gasta mais do que o preço normal de um café embalado. De preferência, café a vácuo, que ele tem um paladar mais concentrado. Um abraço!